23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. O maníaco do parque! Este cidadão aqui, ó! Helena, eu quero mais dois corpos. Eu sou um parque do estado. E se eu encontrasse o cara? O cara? Se você me der acesso às mesmas informações que todo mundo, eu consigo ser exclusiva pra você. Sabe por que ninguém enxerga caras como ele? Tá aqui, ó. É exemplo de funcionário. Por que ninguém vê o perigo? Opa, posso falar com você um instantinho? Foi mal, a gente não vai dar, amigos. Não posso falar, é só um trabalho. Porque ele não demonstra nada. Antes de atacar, o coração dele não bate mais forte, a respiração dele não altera. A gente vai andar mais uns 20 metros aqui pra dentro do parque. E aí, quando você percebe, só acha que tá ficando um pouco longe. Então ele não vai parar. Nunca. E o medo se instala nas ruas da grande São Paulo. São Paulo são seis mulheres mortas por dia. Você quer que eu faça DNA em todas elas? Você acha mesmo que esse caso vai ser investigado? Só se a gente fizer muito barulho. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou uma idiota. Você ficou louca! Melina, isso tá te fazendo mal. Devolá... Drel.